Olha, a gente conversa com o presidente da Câmara dos Vereadores, Daniel do Mercadinho, que comandou mais uma reunião ordinária na tarde e noite da última terça-feira. Ele fala primeiro dos requerimentos que foram aprovados. Bom dia, Gonçalves, bom dia a todos os internautas, os ouvintes da Cultural. Três requerimentos que trouxe nesta reunião e foi aprovado por unanimidade, 07, 2023, 08 e 09. No 07, onde trato que a gestão providencia a conclusão dos calçamentos e saneamento básico do loteamento Guabiraba, Rua José Ricardo e Severino Vieira de Andrade. Essas ruas precisam ser pavimentadas e também saneadas. Já foram iniciados esses serviços na gestão do governo passado, tendo em vista que são recursos do FEM e foram travados por falta de recursos, não foram concluídas. Então, eu venho, através desse requerimento, pedir ao prefeito que agora, junto com as articulações do governo do Estado, possa destravar esses recursos do FEM e poder fazer esse saneamento básico e a pavimentação dessas ruas. Loteamento Guabiraba, Zé Ricardo e Severino Vieira de Andrade, lá do CED. O requerimento 08, onde eu solicito a ampliação e a reforma do cemitério de São João Batista do CED. Sabe-se que tem a negociação de um terreno e a prefeitura está concluindo, acredito, para que seja feita essa ampliação lá no cemitério do CED, tendo em vista que ele se encontra muito apertado, sem condições de fazer o aceptamento das pessoas que o procuram. E também a ampliação e a reforma do chafariz do CED e a reforma da Praça Pedro Urbanês. A reforma da Praça Pedro Urbanês já está sendo concluída, o prefeito deu uma melhorada agora, agora falta o do chafariz do CED. O chafariz do CED se encontra em situações muito difíceis. Já levei o prefeito lá, já falei isso outras vezes, e agora espero que seja atendida essa solicitação. E o 09, onde eu peço a reforma da Ponto do CED, a reforma da Ponto do CED com seus respectivos corrimãos, corrimãos, que está danificado. Então eu peço ao prefeito que faça aquela revisão geral na Ponto do CED e também na quadra Severino de Sabine de Melo, lá na nossa comunidade, que precisa de uma cobertura, de bancadas, banheiros, enfim. Então foram esses três requerimentos que foram solicitados e aprovados. E quero agradecer, no momento, a Prefeitura Municipal do Limoeiro pelo apoio que deu à festa de São Sebastião de Urucuba, às pessoas que fizeram doações também lá no leilão, foi um sucesso a festa. E marcamos a reunião para a próxima quinta-feira, às 15 horas. Amanhã? É, amanhã, às 15 horas, 3 horas da tarde. Essa entrou pela noite, então é bom que as pessoas e vereadores vão se acostumando, porque por vários momentos a reunião vai entrar noite adentro, né? Com certeza, Gonçalo, vai depender da pauta, né? Hoje tivemos uma pauta bastante extensa, onde todos os vereadores fizeram requerimentos e foi até a noite, né? E vai ser sempre assim, eu acredito. Você anunciou aqui na pauta também as contas do ex-prefeito Joãozinho para serem apreciadas. Qual é a reunião que ela vai ter, serão analisadas? Hoje ela entrou na pauta e vai ser votada no dia 16. Então tem esse período de hoje até o dia 16 para que os vereadores se interem e possam votar, né? Votar no dia 16 as contas de 2020 do prefeito João Luiz Feijara Filho, do ex-prefeito. Ainda são dois anos que precisam se analisar. Tem 2020 e tem outro ano ainda, né? Tem 2017 também que ainda falta vir a esta casa. Essas contas o Tribunal de Contas pede que seja aprovada com ressalvas. Então cabe aos vereadores analisarem e darem seu voto no dia 16.